Olá pessoal, e a Virgínia preocupou seus seguidores na manhã dessa terça-feira após ela e seus familiares aparecerem de máscara, principalmente perto do José Leonardo e eu vou explicar aqui para vocês o que é que está acontecendo lá na mansão da Virgínia. Tudo começou antes do José Leonardo nascer, quando a Maria Alice e a Maria Flor ficaram muito resfriadas e desde então a Virgínia decidiu que elas não iriam para a escolinha por conta da imunidade mesmo do José Leonardo, já que ele ainda não tomou nenhuma vacina. Ela tem cuidado muito da saúde dele, a gente sabe o quanto é perigoso uma criança recém-nascida adoecer, mas mesmo elas não frequentando a escolinha, elas acabaram gripando, viu pessoal? Mas a gente pode perceber que mesmo elas não indo para a escolinha, elas continuaram frequentando o parquinho com outras crianças, indo para a missa, indo para outros lugares e a gente não sabe realmente quem está com a gripe, quem está resfriado, quem não está. Infelizmente, elas acabaram gripando e até mesmo pela mudança do tempo, né pessoal? Infelizmente, a gente não tem controle em relação a isso, mas eu já desejo aqui que o José Leonardo não fique doente. A gente sabe que é um perigo muito grande uma criança recém-nascida ficar doente. Se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo por aqui, aproveita, deixa like, comentário e se inscreva no canal. O José Felipe é muito moleque. Você é pai demais, amor. Muito moleque, você é muito... Sabe que a gente tem aqui, eu tenho aqui no meu celular a babá eletrônica, né? E aí a babá eletrônica você tem como falar nela, né? E ele fica falando, a Flor, ela não gosta que fala pela babá eletrônica com ela, ela assusta. E ele querendo, 9h20 da noite, querendo falar com a Flor pela babá eletrônica. É um grite. A Flor deitada pra dormir, já. Quer dizer, Flor... Moleque demais. Vocês querem ver o que a Fofô Biruta fez? Que isso? A sua filha é Fofô Biruta? Meu Deus, com a lente, a trem. O que a Fofô Biruta fez? Minha mãe Biruta. Como é que ela fala? Fofô Biruta. Não, não é assim. Mamãe Biruta. Não. Ah. Da Fofô. Da Fofô Biruta. Não, o pessoal vai vir aqui amanhã. Olha o que a Flor conseguiu fazer, gente. Juro. Não, é sério. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bons dias, galera. Tô aqui com a Flor, a gente tava ali no quarto da irmã, vendo ela tomar banho. Agora a gente vai esperar ela aqui, pra tomar um café da manhã juntos. A mamãe ainda tá dormindo, né, Fofô? Mas nós vamos comer, não vamos? Hã? É, eu acho. Fofô. Como que o Papai Noel faz? O que que você quer, minha filha? Aqui, ó. Pega com a mãozinha. Pode ser? Fafo não? Fafo não. Esse aqui é a faca, ó. Tomar faca, papai. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, tá bom? Flor, você quer ovo? Você quer ovo? Não. Você quer ovo? Ou não? Ovo não. Um mexido? Você quer ovo? Você quer ovo? Não. Não. Você vai comer uma uvinha? Hum? Eu vou comer a uva. Cadê a uva? Hum, tá geladinha, Fofô. Come. Tá uma delícia. Muito bom. Eu vou comer batata. Mais! Mais! É, ninguém te deu moral, não. Quer te dar batata, mais não. Tá quase pronta. Minha princesa pra tomar café. Tu tá no reggae. Papai, pai. Oi, amor. Porque ele é bebezinho, novinho. Ele é bebezinho, goitou. Papai, pai. Papai, pai. Olha o que elas fazem. Olha o que elas fazem. Gente, bicho. Não pode ser máscara. Não, sem máscara não, Flor. Tem que ser com máscara. Papai, pai. Papai, pai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Respondendo já. Não abri meu direct ainda, mas já sei que vai ter pessoas perguntando sobre a máscara. As marias com máscara pra chegar pro Rio de José. Elas griparam, gente. Tão gripadinhas. De novo. Então, eu também já tô aqui com máscara, não tô sentindo nada, não tenho nada, mas tô com máscara porque só pra prevenir mesmo, sabe? Pelo amor de Deus. Chama as galinhas. Galinha. Chama a galinha. Tchau, tchau. Galinha, vem aqui, galinha. Galinha. Se não, as galinhas vão entrar aqui, mulher. Gente, olha que linda que ela tá. É astronauta? Não. Homem-aranha. Não. Não é homem-aranha, não. Homem-aranha. Você tá de homem-aranha? Sim. Isso, pra mim, é astronauta, viu? Não, não é homem-aranha. Você sabia que a astronauta vai pra Lua? Quero ir na Lua. Tá no céu. Quero ir no céu. Então, e a astronauta vai na Lua. Da NASA, hein? Quero ir no foguete. Quero ir no foguete? Quero. Então, a astronauta vai. No foguete, eu não sei, vai mesmo. No foguete, vai, né? Quero ir no foguete. Gosto o filtro do peixe. Eu não tenho filtro no meu celular. Vai ler, vai ler. Vai ler, mamãe. O que você tá fazendo, Flo? Vai ler, mamãe. Mamãe, vai ler pra vocês. Vamos ler. Vamos ler. A Maria Alice é igual a mamãe? Não, papai. Mamãe. Papai! E a Flo Flo é igual quem? Papai. A Flo Flo é igual quem, Flo Flo? A mamãe? A Flo Flo é igual a mamãe, então? A mãe é igual a mamãe. Então é o quê? E é isso? Sinto lhe informar, meu amor. Você é igual a sua mãe. Sinto lhe informar. A mamãe é igual a mamãe. Eu quero a mamãe, não. Você não é igual a mamãe? Não. Você é igual quem? Eu quero a mamãe, não. Ah, você não quer mamar mais, não? A Flo Flo é igual quem? A mamãe ou a mamãe? Oi. Mamãe. Oi. Mamãe, pode pedir o tablet? Pode? O quê? Pode pedir o tablet? Cadê o tablet? Tá. Tá lá. Lá. Não há esse único ato. Então traz pra cá.